Bem-vindo ao Filmmaking Review. Eu tô analisando o episódio 5 de Chucky, a série toda quarta aqui. Vocês podem ver a análise até acabar a série, obviamente. Primeira coisa de todas que eu tenho que falar é que é adorável, maravilhoso o nível de demência do Chucky, nadando na sujeira do hospital, mal, tóxica, cheio de agulha. Toda semana é uma cena maravilhosa. Segunda coisa, eu amei, amei saber do passado da Tiffany, que pra mim muitas cenas desse episódio levam a um caminho óbvio. Dá pra saber qual é o momento que vai acontecer, que tal coisa vai acontecer, mas não deixa de ser repetitivo e fresh ao mesmo tempo. Tanto é que você vê essa coisa do Chucky substituir a alma dele pro boneco do Tommy, todo filme se lasca, gente. Puta que pariu, é foda, né? E isso desencadeia os personagens ficarem mais tranquilos, e aí gerando o beijo do Devon com o Jake, que nossos corações gays, pelo menos o meu, ficam afofados e felizes, que ceninha fofa, né? Sempre é bom ter esse tipo de representatividade, e aconteceu, né? Eu amei, eu amei. Uma coisa que eu gostei e não gostei ao mesmo tempo é que na hora que a Nika volta ao corpo dela, tem as explicações, pra ajudar você que não viu os filmes, entender o que tá acontecendo até agora. Duas semanas depois do último filme, elas escaparam lá e estão continuando as matanças. E aí ela explica o que aconteceu rapidamente e tal. Ainda assim eu acho que vocês deveriam ver o filme, né? Os filmes pra poder entender perfeitamente em que pé tá essa história toda. Eu gosto dos desenvolvimentos dos personagens, e eu acho que esse episódio é o episódio ponte. Onde acontecem coisas, onde tem informações, mas exatamente não desenvolve completamente a história, não vai pra outro ponto. Mas eu acho que é isso, não dá tempo de ficar o Chuck toda hora, toda hora atazanando, senão não vai sobrar gente, né? E a gente sabe que todos os filmes, spoiler, o Chuck mata todo mundo. Então, esse mostrou formas do Chuck se desenvolver ainda mais. Eu fiquei muito, muito, muito contente. Com isso, a nota do episódio é 8, totalmente satisfatório, muito bom, muito bom. Tô esperando ela alcançar um 9 ou 10, vamos ver como é que chega, talvez o finale, não sei. Vai no meu canal, Demento Eduardo Rosa, e eu agradeço. Espero que você volte. Tchau.